Às vezes você vai com aquela dorzinha aqui nas costas, sabe Luquinha? Os quartos, é? O que que pode ser? É ruim. Às vezes também você vai fazer xixi e sentir dor, ou fica parece que doendo, doendo, ardendo até, né? Os skins. A gente tá falando hoje com o nosso querido amigo urologista, o doutor Rodolfo Berti, sobre a saúde dos nossos sins. Você pode fazer sua pergunta, mas aqui a gente cuida do corpo todo, não é, Sal? Cuida do rim, do olho, de tudo, viu Luquinha? E confiança é tudo quando sua saúde precisa de cuidado, não é mesmo? E uma palavra que faz parte do DNA do Instituto da Visão, porque não há nada melhor do que poder confiar em quem você vai cuidar da saúde dos seus olhos. O Instituto da Visão é uma clínica completa e que se dedica todos os dias para cuidar da sua saúde ocular com respeito, com profissionalismo, com muito carinho, com muita atenção, são os queridos. Tudo para que você sempre confie de olhos fechados em quem é referência na área da saúde. O Instituto da Visão está pronto para oferecer o melhor em oftalmologia. Então, é só você ir, vai se sentir em casa, pode agendar sua consulta pelo WhatsApp, anota aí o telefone. É 1299-750-7888. Ou, se preferir, também pode ser pelo site. Anota também aí. www.ivisãosjc.com.br ou ligar também para 1239-467888. Instituto da Visão, a confiança começa com o olho no olho, né, Luquinha? E super mesmo, né, Solange? Que orgulho de ter essa equipe com a gente aqui. Bom, olha, o Osmar Junqueira, de Caraguatatuba, meu, conterrâneo também, ele mandou essa pergunta. Então, só vamos ver. Olá, Sol. Olá, Luquinha. Meus companheiros lá do almoço, né? Doutor, eu sou pré-diabético e em dias como hoje, por exemplo, em que o destro não deu tão elevado, deu 111, a minha urina acaba produzindo aquela espuma mais densa no vaso sanitário. Isso pode ser indicativo de alguma coisa? Obrigado. Um beijo a vocês. Aproveitar o gancho, então, urina, a cor, a espuma, tudo isso pode indicar alguma doença ou não? Na verdade, assim, olhar a urina, ela está muito amarelada, pode ser sinal de desidratação. Então, vamos se hidratar melhor. Em relação à espuma, nem todo mundo que tem espuma na urina significa doença, mas existe uma porcentagem que ter espuma na urina pode ser o excesso de proteína perdida pelo rim. Então, o diabético, como ele é um diabético, e o diabético é uma doença silenciosa que vai acometendo o paciente muitas vezes sem ele perceber, ele pode estar perdendo proteína pelo rim, que é um sinal da agressão do diabetes no rim, e isso resultar um pouquinho mais de espuma na urina. Mas quero dizer que ter espuma na urina nem sempre significa doença. Uma vez um amigo meu, Solange, estava super preocupado com isso, de espuma na urina. Aí ele foi descobrir que, na verdade, o cheirinho que ele estava usando no vaso sanitário, que fazia espuma. Então, gente, cuidar também para não ficar muito assim, né? Então, uma pergunta interessante, a Sol já comentou, e a gente volta a falar sobre isso. Coloca aqui para mim, por favor, Gabi. A pipoca, mas aí fala muito do sal. Quem tem pedra ali no cinza, pode abusar em sal, principalmente na pipoca, ou tem que tomar cuidado? Então, o sal é um dos grandes componentes que podem prejudicar os pacientes que têm histórico de litíase renal, que é o cálculo renal. Além de observar que quem é hipertenso tem que evitar sal. Por que o sal é importante a gente evitar para históricos de litíase renal? Porque o sal puxa o cálcio para a urina. E quanto mais cálcio tiver na urina, maior a chance de formação, porque a maior parte dos cálculos formados hoje tem origem no cálcio. Então, é o oxalato de cálcio e o fosfato de cálcio. Então, o sal, que é o NSL, puxa o cálcio para a urina. Então, por isso que a gente evita o sal. Então, o sal tem que dar a maneirada, sim, no sal, porque ele pode ser vilão, sim. Nossa, eu comia, eu chupava limão com sal quando eu era pequenininha. Doutor, agora tem algumas perguntas aqui referentes a tumor no rim e a infecção no rim. Quais os sintomas? Então, o tumor, a gente vai dividir em dois. O tumor renal, normalmente, ele pode ser assintomático. Hoje, a gente descobre cada vez mais cedo, pelo uso mais indiscriminado, pela facilidade do acesso à saúde, de exames de imagem como o ultrassom. Ultrassom, hoje, a gente faz mais cotidianamente e pega o tumor no seu início. Quando o tumor está avançado, que é cada vez menos comum a gente observar, a gente normalmente se reflete com perda de sangue na urina, que se chama hematúria, dor e pode ter uma massa palpável. Isso em 10% dos casos. Hoje, o mais comum é achar no ultrassom ou no exames de imagem. A infecção urinária, que se chama pielonefrite, que é a infecção renal, aí a gente tem sintomas mais exuberantes e agudos, que é dor, febre alta e pode ter sudorese, calafria e mal-estar. Então, são duas coisas que podem acontecer no rim. O programa de hoje realmente está sendo um alerta mesmo, né? Para a gente cuidar da saúde do síntese. Porque, olha, muitos adultos que sofrem com essas doenças renais, desenvolveram esses problemas na infância. Precisa ficar atento, até um alerta para os papais, né? Alguns cuidados com alimentação podem ajudar a mudar esse quadro. Atualmente, 1.500 crianças no Brasil precisam fazer hemodiálise e é toda semana. Vamos ver na reportagem de Felipe Peixoto. Mayra precisou fazer um transplante depois de descobrir uma doença grave nos rins. Ela não imaginava que passaria por esse problema, ainda mais sendo tão jovem. Não é fácil chegar com a notícia que parou o rim. Foi traumatizante, não só para mim, para a minha família também. Cada pessoa tem dois rins localizados nas costas. Eles são responsáveis por filtrar o sangue e as impurezas são eliminadas pela urina. Mesmo na infância, o órgão pode apresentar mau funcionamento. O que a gente está vendo aqui ao fundo é uma campanha dos profissionais de saúde para conscientizar pais e filhos para os cuidados com os rins durante a infância. Josiane recebeu um puxão de orelha. Ele não toma muita água, assim, ele toma mais refrigerante, né? Então, acho que cortar um pouco o refrigerante, começar mais água, suco natural. As doenças renais podem ser genéticas ou causadas pelo estilo de vida. Nesse caso, o melhor é prevenir, consultar um pediatra, praticar exercícios e comer bem. Outro fator de risco é o uso abusivo de alguns anti-inflamatórios. Nesta escola, os alunos são incentivados a trazer lanches saudáveis e beber bastante água. E a lanchonete do colégio não vende refrigerantes nem frituras. É gostoso. Não é ruim não comida saudável? Não é ruim não. Não mesmo. É tudo uma questão de hábito mesmo. De hábito. Física, cuidar do sono, se alimentar bem, dormir bem. A gente tem, consequentemente, uma criança mais saudável no futuro, né? E criança, o corpo está novinho, aguenta muito. Então, mas a gente tem que educar que também vai envelhecer, né? É, porque depois que a gente vai envelhecendo também, Solange, para mudar hábitos, fica mais difícil, né? Fica. É uma briga, né? Estão perguntando da água. Se existe algum tipo de água aqui que pode ser melhor ou pior aqui para os rins. Já, já a gente vai saber, porque hoje é segunda-feira, dia de conferir os ganhadores do Vale Cap dessa semana. Teve prêmio de até 20 mil reais em dinheiro. Cash mesmo. Ale, minha linda, quem faturou? Boa tarde. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos que acompanham o Falando Nisso. Eu sou a Alessandra Michele e estou aqui com os ganhadores do Vale Cap do sorteio do dia 29 do 7. E olha só no primeiro sorteio, um quid para o Luiz da cidade de Piquete. Avisando que amanhã tem festa em Piquete, 11h30 da manhã, né? Está feliz com o prêmio? Estou feliz. Parabéns. Segundo prêmio, sorteio do Fiat Mobi para Cristiane da cidade de Jacareí. E aí, ganhar um carro zero investindo tão pouco, é bom? Muito bom. Parabéns. Terceiro prêmio, 1K para dois ganhadores. O Benedito da cidade de São José dos Campos, devido a compromissos, não está presente. Mas o Lúcio da cidade de Caçapava está aqui e vai falar para você. É bom ganhar no Vale Cap? É bom. Parabéns. Quarto prêmio Eco Esporte, mais 20 mil reais e um dono só, o Wagner da cidade de Taubaté. Wagner, e aí? Como que é para você ganhar no Vale Cap? Olá, pessoal. Eu acreditei e ganhei. Acredito no seu sonho. Adquiri o Vale Cap e fui sorteado. Eu estou muito feliz. Parabéns e 10 giros da sorte no valor de 1.500 reais. Agora, quem não ganhou essa semana, ele vai me ajudar aqui. Olha o que tem para você nessa semana. 5 mil reais no primeiro prêmio, no segundo prêmio 10 mil reais, no terceiro prêmio 15 mil reais e no quarto prêmio é para ajeitar a sua vida 200 mil reais e 10 giros da sorte de 1.500 reais por apenas 10 reais, pessoal. Adquira seu Vale Cap, contribua com a Fea Paz e realize vários sonhos. Tchau, tchau, Sol. Tchau, Lucas. Com 200 mil reais, realmente, como você falou, Alê, dá para realizar vários sonhos, sim. Então, invista no seu futuro, apocha aí no Vale Cap. Solange, o uso do celular... Por que você falou Solange? Porque eu sempre falo Solange. Por quê? Porque eu sempre falo Solange. Eu sempre falo Solange. Você fala Sol. É verdade, é para dar bronca. É verdade, é para dar bronca, porque o uso do celular está entre as principais causas de acidentes no trânsito no Brasil. E o aumento do valor da multa para 300 reais não inibiu esse hábito perigoso dos motoristas. O número de infrações cresceu 5 vezes no primeiro semestre. E aí? Começa sempre e comenta, por favor, comente. Não, eu comento. Eu faço a minha culpa aqui. Eu errei. Agora eu deixo na bolsa, atrás. Pode espernear, que eu não atendo mais. Porque o ano passado eu fui renovar a minha carteira, eu não pude renovar. Por quê? Tive que fazer aulinha. E ela fez o quê? Hã? Hã? O quê? Quando a mulher falou para você, né? É, não. Ela falou Sol, você não pode renovar lá no Poupa Tempo. Você não pode renovar. Eu falei, por quê? Ela, a sua carteira está bloqueada. Você está com 57 pontos. Mas aqui a gente tem esse senso de urgência, né? É. É algo que a gente tem que lutar contra mesmo, né? Não, é perigoso. E todo mundo, se você reparar no trânsito, quem dirige, começa a perceber motorista do lado, está mesmo. Tem gente que está gravando mensagem no WhatsApp ou está falando no telefone. Realmente é algo que a gente precisa se policiar mesmo. E agora os paulistas... Não adianta falar que não estava, não, porque o pardalzinho pega tudo. É pior que o bem-te-viz. O pardalzinho pega tudo. Ele grava. Está pegando. Mas é mais realmente, acho que para a gente se cuidar mesmo. Mas eu errei, eu confesso e está feita a minha profissão. Está perdoada, Solange. Muito obrigada. Até porque você pagou tudo, né? Fiz cursinho, fiz provinha, tudo certinho. Bom, olha, eu não sei se você teria coragem, viu, Sol? Eu acho que eu não teria de passar por essa passarela gigante nos Alpes. Olha que linda a imagem. E eu já comento com vocês também como que é. Mas que gostoso de receber carinho. A gente coloca aqui ao vivo. Oi, Luquinha. Oi, Sol. Roseli de Taubaté. Beijo, 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 beijo para vocês dois. E que Deus ilumine, abençoe vocês, a sua equipe, a todos aí. Eu adoro o programa de vocês, não perco um. Beijo, muitos beijos. Que Deus te abençoe.